Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Estamos indo para a nossa vigésima terceira aula de Ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento aparente do Sol. Vamos continuar com a nossa aula, falando sobre o movimento aparente do Sol. A gente já começou na aula passada falando sobre isso. Vamos continuar mais um pouquinho falando sobre o movimento aparente do Sol, o movimento de rotação. Vamos dar uma continuada, fazer mais uma experiência. E a professora Elidia vai falar com vocês um pouquinho também sobre o que foi o Big Bang, para a gente saber o que foi essa grande explosão que originou, uma teoria que diz que originou o nosso sistema solar, o nosso espaço, o nosso universo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? A astronomia é muito interessante, né? Uma ciência que vem desde a época dos homens da caverna, lá os índios falaram sobre isso. Então, é muito interessante. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Depois eu vou falar sobre aquela surpresa que eu tenho para vocês na aula de hoje. Então, vamos só relembrar nossos combinados de sempre, né? Quem pode continuar ficando em casa bastante, né? Os comércios estão abrindo, shopping. Então, dá aquela vontade de dar uma passeada a mais, sair mais um pouquinho. Mas, se sair, lembre da máscara, do álcool em gel, distanciamento social, né? E, se puder, fica o máximo do tempo em casa. Lave sempre suas mãos, passe o álcool, se não tiver água, água e sabão. E, aquele cantinho especial. É sempre muito bom a gente estar muito concentrado na hora da aula. Porque passou muitas semanas, né? Eu tenho observado minha filha, assim, com um pouquinho mais de preguiça de estudar, um pouquinho mais de dificuldade de se concentrar. E eu sei que, às vezes, a gente tem mesmo essa dificuldade, porque se passaram muitas semanas. Então, procure conservar esse hábito de ter o local para estudar. Senão, a gente acaba se desconcentrando. E, esse conteúdo de astronomia é muito legal, trabalhar sobre astronomia. Então, procure se concentrar. A professora Lígia tem recebido, ainda, um pouquinho de atividades. Olha só. Aqui estão as estudantes. Maria, Júlia e Marina, da escola Ninfa. Elas fizeram o jogo, cada um com o seu bico. Olha que interessante que ficou, pessoal. Elas fizeram, essas são as irmãs, fizeram o jogo para a nossa... Que a professora Lígia ensinou na aula passada. Que tal se vocês também fizessem o jogo junto com a família de vocês? Que legal, não é verdade? Então, vamos lá. Convide a família para também estar participando desse jogo. Que interessante. E o estudante Miguel, ele trouxe para a professora lá a coleção de flores, de flores que ele fez, de acordo com a historinha do Romero e Julieta. Ele também fez uma obra de arte de flores. Então, quem ainda tem essas atividades, não é porque a gente está trabalhando astronomia, que vocês não podem mandar essas atividades para a professora. Por quê? Porque o Sol e a Lua, por exemplo, são astros, né? O dia e a noite são conteúdos que a gente trabalha em astronomia. E será que eles influenciam a vida dos animais? A vida das plantas o dia e a noite? O que vocês acham? Vocês observaram lá o que a professora pediu? O dia inteiro de vocês? Será que vocês viram animais que estavam de dia, mas de noite eles não estavam? Será que vocês viram, por exemplo, animais que saíram de noite e que de dia não estavam na casa de vocês? Então, e a astronomia influencia diretamente o nosso dia, o nosso anúncio, influencia diretamente o dia, a noite. Tem animais que só saem de noite, animais que só saem do dia. Será que influencia a vida das plantas? Lembrem lá que a gente trabalhou sobre as plantas, a importância do Sol para a vida das plantas. Então, os conteúdos estão interligados que a gente estuda. Então, continuem enviando as atividades para a professora Lígia. E a gente vai continuar aqui com o nosso muralzinho de atividades. É muito legal vocês mandarem as atividades. Agora, a gente vai fazer o quê? Pegar o nosso caderninho, vamos colocar lá a nossa data de hoje. Aula 23 Ciências. Olha quanto tempo se passou. Eu achei no começo que não ia ficar tanto tempo assim, mas estamos muito tempo juntos. Então, nós vamos pegar o nosso caderno, anotar a data ou aquelas folhinhas que vocês têm. Aula 23 Ciências e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Aula 23 Ciências e eu vou dar um tempinho para vocês. Aula 23 Ciências e eu vou dar um tempinho para vocês. Aula 23 Ciências e eu vou dar um tempinho para vocês. Aula 23 Ciências e eu vou dar um tempinho para vocês. Então, pessoal, nós vamos fazer um experimento hoje para a gente relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Lembra que a professora trouxe o globo e a gente falou sobre um movimento que a Terra faz, que é o movimento de rotação. Que é aquele movimento que a Terra, que é aquele movimento que a Terra, ela gira em torno dela mesma. E esse movimento, quando a gente vê ele aqui da Terra, vamos pensar um pouquinho de volta e relembrar. A gente pensa que quem está em movimento, o Sol ou a Terra? Pensa aí, vocês fizeram o gnomo que a professora pediu? Observaram lá como que a sombra se mexeu? A gente fala que é um movimento aparente do Sol. Porque quando a gente observa esse movimento, quando você vê a sua sombra durante o dia, quem parece estar se movimentando? A Terra ou o Sol? Parece que é o Sol, não é verdade? Mas quem na realidade está se movimentando, pessoal? Quem na verdade está se movimentando é o planeta Terra. Olha que interessante, né? Durante muito tempo a gente pensava que era o Sol. E existia até uma teoria antigamente, que a Terra era o centro do Universo e que tudo girava em torno dela. Depois, mais pra frente, foi começando a se observar. Teve um estudioso que chamava Galileu Galilei, que ele conseguiu até comprovar isso. Que na verdade não era essa realidade, que o Sol era o centro do Universo e que os planetas é que giravam em torno do Sol. Olha que interessante. E mesmo assim, até hoje, quando a gente está aqui na Terra, a gente tem essa impressão que é o Sol que gira em torno da gente. Porque a gente vê na sombra, parece que é isso que acontece. Mas na verdade, não. Então, aqui a professora trouxe na aula passada pra gente relembrar que a rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E ele vai determinar quando é dia e quando é noite. Porém, visto aqui da Terra, então depende do nosso ponto de vista. Como a gente está aqui, se a gente estivesse lá no espaço, a gente ia ver o contrário. Mas como a gente está aqui na Terra, esse a gente fala que é um movimento aparente do Sol. Que parece que quem está se movendo, na verdade, é o Sol. Mas na verdade, é a Terra que está em movimento. Pra fazer isso, como na casa de todo mundo a gente não tem um globo. Por exemplo, eu na minha casa não tenho um globo. Esse globo aqui eu peguei emprestado da professora Dircelia. A professora Dircelia, a geografia que me emprestou, é a professora Fran. As duas professoras de geografia que me emprestaram. Eu trouxe um experimento pra gente fazer. Pra esse experimento, a gente pode precisar de uma bolinha de isopor. Nem sempre a gente tem uma bolinha de isopor em casa. Não é muito bom usar isopor, mas hoje a professora trouxe isopor, tá pessoal? Não é muito bom usar isopor na experiência. Você pode usar massinha, fazer massinha em casa. Tem receitas de massinha que a gente pode fazer. Um palito de churrasco. Alfinete. Mas se você não tiver alfinete, você pode fazer o quê? Pegar uma canetinha dessas de retroprojetor. Pra gente usar pra fazer os desenhos. E uma lanterna. Muito importante. Como a gente vai estar usando? Palito de churrasco. Talvez alfinete. Essas coisas fazem o quê? Machucam. Então a professora colocou lá a tela. Que importante. Faça o experimento apenas com a ajuda de um responsável adulto. Tudo que você sonha em fazer que for experimento, sempre tem que ser com o adulto. Primeiro que o adulto vai aprender com você. Vocês dois vão aprender juntos. E segundo, pra eu não correr o risco de se machucar. Entendeu? Então a professora vai deixar aí um pouquinho essa tela pra vocês observarem. Quem quiser copiar, copia. Mas pra que vocês tenham a noção do que a gente vai precisar. Então vamos retomar ali. Uma bolinha de isopor. Um palitinho de churrasco. Se você não tiver um palito de churrasco, você pode... Se você não tiver alfinetinho de cabeça, você pode pegar uma canetinha de retro. Porque a gente pode fazer assim, ó. A gente vai ter que fazer desenho dos dois lados daqui da bolinha de isopor como se fosse a terra. Então de um lado eu posso fazer um quadradinho. Ó, a professora vai colocar aqui, ó. Eu posso fazer um quadradinho. E do outro lado eu posso fazer, por exemplo, olha pessoal, uma bolinha só pra marcar o que a gente vai fazer. Porque depois vocês vão conseguir ver bem melhor como que vai ser, tá? É só pra quem não precisa comprar um alfinete de cabeça pra fazer esse experimento. Então eu vou deixar um pouquinho ali pra vocês, só pra vocês copiarem o que vocês vão precisar. Esse experimento não precisa ser feito agora. Pode ser depois da aula de ciências pra vocês sempre terem em mente, não esquecerem como é o movimento aparente do sol. Então eu vou deixar um quadradinho. 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 Então agora a professora vai explicar primeiro como nós vamos fazer e depois eu vou demonstrar e vocês fazerem em casa depois, combinado? Então é assim, ó. Como que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar uma lanterna pra gente iluminar a bolinha de isoporto. E a gente vai fazer o que? A gente vai primeiro marcar, ó. Aqui a professora marcou com uma bolinha, como se fosse, vamos pensar assim, ó. Tem que ser dois países que estão muito distantes no globo terrestre. Então, ó, por conveniência aqui, vamos dizer assim. A professora marcou como se fosse o roxinho, vamos dizer que é o Brasil, e o amarelinho, vamos dizer ali que é o Japão ou outro país qualquer. A gente olha aqui no globo e escolhe dois. Aí, ou pode ser até o que você inventar, que é só pra vocês compreenderem o que é o movimento de rotação. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, colocar aqui. Se eu não tenho, ó, o alfinete de cabeça, a gente pode fazer um desenho, ó. A professora desenhou um círculozinho aqui, olha, e coloquei um alfinetezinho roxo. No alfinetezinho amarelo, eu fiz mais ou menos um quadrado. A professora legenda é muito boa em desenhos, vocês perceberam, né? Então eu desenhei aqui um quadradinho e coloquei um alfinetezinho de cabeça amarelo. Olha só. Combinado? E daí a gente vai fazer o quê? De preferência num lugar que esteja mais escuro. A gente vai fazer o quê? Sempre lembrem, vocês vão entender o porquê mais pra frente. Que a Terra, ela está lá no universo, quando a gente observar, vocês não vão ver o palito, nada disso, a órbita lá desenhada. Mas vocês vão ver que a Terra, ela possui um eixo de inclinação pra determinar as estações do ano depois. Vocês vão compreender isso. Então ela vai estar num eixo de inclinação e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, de girar. E nós vamos ter a nossa lanterna, que vai ser o nosso Sol. Então agora a professora Ligia vai fazer, vamos escurecer a sala aqui, pra eu fazer pra vocês e depois vocês vão fazer em casa. É muito importante vocês fazerem esse experimento e depois eu vou pedir pra vocês fazerem algumas anotações do que vocês observaram e aprenderam. Porque esse é um conhecimento muito importante, não só pra escola, mas pra nossa vida mesmo. Então vamos fazer o experimento? Aqui na parte que está sendo iluminada, a professora vai virar um pouquinho aqui, ó. Nós temos lá o fenetinho que está de cabecinha roxa. Essa parte que está sendo iluminada aqui, seria a parte que seria o nosso dia. Então que dá aquela impressão que o Sol que é que está se movendo. A professora vai girar bem devagarinho, olha, esse movimento leva um dia. Durante todo esse dia vai se movimentando e vai modificando, vai chegando a noite, olha que legal. E vai girando, vai girando, olha aquilo interessante. E vai ficando noite, olha que interessante. Chega a hora que, olha quem vai estar aqui, ó, no alfinetezinho amarelo aqui, ó. A professora vai mostrar pra vocês, ó, vou virar. É aquele que está recebendo a luz. Aqui ficou o dia e aqui é noite. Então esse é o movimento de rotação, olha que legal. Vocês mesmos podem fazer, ó. Eu tô girando bem devagarinho pra vocês observarem. Olha onde foi parar a noite agora. O alfinetezinho amarelo que estava no dia, olha onde foi parar. Na noite. Então é esse movimento de rotação que determina aquele movimento aparente do Sol. Então vocês podem fazer em casa, ó, de forma bem simples e fazer essa observação. Então o gnomo e esse outro experimento aqui, ó, vai fazer com que vocês consigam observar, ó, vão rodando bem devagarinho, observar como que a gente consegue perceber os dias e as noites. Olha que interessante, olha. Façam em casa que é muito simples, muito legal. Vocês começam a perceber a importância desse movimento pros nossos dias. Se não existisse dia, como que seria a nossa vida? E se não existisse noite, como seria a nossa vida? E será que as noites e os dias são, tem a mesma duração, o dia nasce pra gente aqui no Sul e no Norte no mesmo horário? Será? Ah, vamos pensar sobre isso também, porque a Terra é inclinada. Então eu quero, agora vamos voltar aqui, ó, com a professora Lígia pra gente poder fazer uma atividade sobre esse experimento. Então, pessoal, foi muito legal o experimento, vocês viram? Procurem fazer num lugar escuro aí que vai dar muito certo. E eu aposto que vocês nunca mais vão esquecer sobre o movimento de rotação e esse movimento aparente do Sol que é determinado pelo movimento de rotação da Terra. A Terra faz muitos movimentos, esse é um dos movimentos que são muito importantes. A professora Dircele falou um pouquinho com vocês, passou, né? Lembra que eu falei pra vocês na aula passada o vídeo da Kika? Então são informações que a gente tem que, ó, lembra que a professora Lígia sempre fala? Guardando e agregando são conhecimentos muito importantes. Então agora, professora Lígia, quer que vocês façam o quê? Que vocês escrevam ou que vocês desenhem o que você aprendeu com esse experimento. E eu fico esperando aí que vocês me enviem esses desenhos. Porque eu quero que vocês me mostrem o que vocês conseguiram aprender com o experimento e com essas aulas. O que vocês conseguiram extrair de importante. Por que é tão importante esse movimento que a Terra faz pra nossa vida aqui na Terra? Então vou dar uns minutinhos pra vocês, pra vocês fazerem isso. Tchau. 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 E as estações do ano? Essas e outras perguntas são os astrônomos que respondem, então hoje a professora Lígia trouxe uma surpresinha para vocês. Dias e noite, estações do ano, calendário, essas são repetições que marcam o nosso dia a dia e existem porque vivemos na superfície de um planeta, um objeto que roda em torno de si mesmo e ao mesmo tempo ao redor de uma estrela, o Sol. Vocês sabiam que o Sol é uma estrela, pessoal? Por esse mesmo motivo também acontecem a subida e a descida da maré em uma praia, as fases da lua, os eclipses, fenômenos explicados por profissionais que se dedicam a olhar para o céu, os astrônomos. A palavra astrônomo vem do grego, astron significa estrela e nomos significa lei, regra, portanto astrônomo era inicialmente o profissional que buscava entender essas repetições ligadas aos astros. Para explicar o que aconteceu no céu, os astrônomos trabalham muito aqui na Terra, em locais onde possam realizar suas pesquisas, em geral em universidades, em alguns institutos de pesquisas, é possível que o primeiro centro de pesquisa tenha sido a Biblioteca de Alexandria, uma biblioteca feita pelos gregos na antiguidade que ficava no Egito. Então olha quanto tempo já existem os astrônomos. Lá foi calculado pela primeira vez o perímetro da Terra, ou seja, o tamanho do seu contorno, além de ter sido descoberto que o Sol está muito mais distante do nosso planeta do que a Lua, e portanto deveria ser muito maior. Já o primeiro instituto criado no Brasil foi o atual Observatório Nacional, em 1827, na cidade do Rio de Janeiro, ele foi criado para determinar a hora, poder marcar as fronteiras do Brasil e prever as marés. Olha que importante que é o estudo da astronomia, serve para tantas coisas, mas será que foi só por curiosidade que queremos saber das coisas que os astrônomos pesquisam? Será que é uma curiosidade só que pesquisam outros planetas, pesquisam a vida no universo? Não é, né? Não é bem assim. O conhecimento dos astrônomos ajudou a construir muitas teorias para explicar por que a Terra agir em torno do Sol. Descobrir, por exemplo, quais elementos formam os astros nos ajudou a compreender do que nós somos feitos. Quem lembra da história da professora Alessandra, que ela fala lá que somos feitos de poeira, lembra da história da aula passada? E muito mais se poderia dizer, mas o fundamental talvez seja que a astronomia nos lembra que estamos num único planeta que conhecemos que abriga vida. E como as distâncias entre as estrelas são muito grandes, e é aqui que todos continuaremos a viver. Para isso, cada um de nós deve pensar em todos, ou não haverá mais planeta para ninguém. Olha que interessante saber um pouquinho da vida dos astrônomos, como é legal estudar a vida dos astrônomos. E hoje eu trouxe uma surpresa para você, mas antes eu quero que vocês pensem em uma coisa. Nós vamos conhecer um astrônomo hoje, mas eu quero que você imagine como que você pensa que é um astrônomo. Você já viu um astrônomo? Eu já vi. Mas eu não vou contar como que é o astrônomo que eu conheci. Eu queria que você fizesse uma coisa para a professora, que você desenhasse como você imagina que é o astrônomo. Será que ele é homem? Será que ele é mulher? Será que ele é novo? Será que ele é velho? Esse é o astrônomo que eu conheço, eu conheço um astrônomo. Mas será que você já viu um astrônomo? Como será que ele é? Então a professora já vai dar um tempo para vocês, e eu gostaria muito que vocês me enviassem esses desenhos para eu mostrar para esse astrônomo depois como vocês imaginavam como ele é, e como ele era, e como ele é na verdade. Vocês vão conhecer ele hoje em virtual, mas vocês vão conhecer. Então eu vou dar um tempo para vocês, e eu quero que vocês desenhem como é um astrônomo. Como que você imagina aí na sua cabecinha que é essa pessoa que estuda os astros, que ele passa a vida dele, mesmo dando aula na universidade. Você vê ali que eles vivem na universidade, nos observatórios, eles veem fotos do céu. Como que ele é? Como que você imagina que é um astrônomo? Então faça esse desenho para a professora Lígia, e me mandem esse desenho, que eu quero mandar esse desenho para o astrônomo depois. Vamos lá? Tchau! 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 Então, fizeram o desenho? Vamos ver se vocês passaram perto do astrônomo que eu conheço. Esse astrônomo que eu conheço, tá pessoal? Tem um monte de astrônomo aí. Então, esse astrônomo aqui é o professor Marcos Forzac. Ele é o astrônomo, ele estuda o universo. Algumas crianças aqui da nossa rede, aqui estudantes, fizeram várias, mais várias perguntas do professor Marcos. Tanto que a professora teve que dividir. Nós vamos ver um pouco de perguntas nessa aula e um pouco de perguntas na outra aula. Porque não dava para colocar todas as perguntas nessa aula. E ele respondeu as perguntas por que ele queria ser astrônomo, por exemplo. Fizeram várias perguntas para ele. Será que você também tem algumas perguntas para o professor Marcos? E ele se apresentou, disse onde que ele estuda, falou um pouquinho sobre a vida dele. E hoje vocês vão conhecer o professor Marcos, que é um astrônomo. Ele estudou, olha, ele vai até contar sobre o que é o estudo dele, que ele fez. E ele estuda até hoje, porque o astrônomo nunca para de estudar. Muitas profissões, todas as profissões praticamente, a gente passa a vida toda estudando. Então eu quero que vocês assistam agora o vídeo que o professor Marcos fez para vocês. O astrônomo Marcos fez para vocês. E na próxima aula a gente vai continuar com essa surpresa aí, que tem mais crianças que fizeram muito mais perguntas para ele. E ele vai continuar contando para vocês sobre o que é ser um astrônomo. Sou Pedro Manifácio Lucas, da Escola Carmo Salamontecheira. Sou terceiro ano lá e tenho sete anos. E vou fazer quatro perguntas para o professor Marcos. Professor Marcos, por que você decidiu ser astrônomo? Professor Marcos, quantas pontas tem uma estrela? Professor Marcos, você já avistou um OVNI? Professor Marcos, qual a planeta que você acha mais interessante e por quê? Olá, bom dia. Eu sou o professor Marcos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou professor de Física e de Astronomia. E a Pietra começa com uma pergunta bastante inteligente, que é por que você decidiu ser astrônomo? Eu sempre fui na idade, mesmo na idade de vocês, bastante curioso. Eu olhava para o céu, queria entender o que eu estava vendo, o que eram as estrelas, o que era o sol, o que era a lua. E essa minha curiosidade foi aumentando e à medida que eu ia estudando mais e mais, eu acabei descobrindo uma ciência chamada astronomia, que trata desses assuntos. e eu resolvi estudar Física e depois estudar Astronomia e hoje eu sou professor dessas duas disciplinas na universidade. Eu tenho perguntas quantas pontas tem uma estrela e estrela não tem ponta, Petra. O formato de uma estrela é o formato de uma esfera, de uma bola. A gente às vezes tem a sensação de ver uma ponta das estrelas, mas é porque a luz fica desviando quando passa pela atmosfera da Terra. Note que a luz da estrela vem de muito longe. Mas se você quiser continuar desenhando estrelas com pontas, você pode, mas a estrela mesmo que a gente conhece, ela não tem pontas. A pergunta também é se eu vi algum OVNI na vida. Veja só, a palavra OVNI significa objeto voador não identificado. Então eu já vi muitas coisas no céu que eu não sei o que é, qual é a origem. Mas se você está pensando em OVNI como sendo seres de outros planetas, alguma coisa assim, não, isso eu nunca vi. A pergunta também é qual o planeta que eu acho mais interessante, por quê? Olha, eu gosto de todos os planetas, e às vezes um me interessa mais do que o outro. Eu gosto muito de Vênus, que é um planeta que dá para ver, às vezes, logo depois, quando o Sol está para nascer, ou quando o Sol está se pondo. Vênus, por exemplo, é chamado às vezes de Estrela d'Alva. Gosto também de Saturno, por causa dos seus anéis muito bonitos. E Marte, porque toda hora nós estamos ouvindo falar de missões espaciais que chegou a Marte. Então eu gosto, acho que quase de todos os planetas, eu acho todos muito interessantes. Oi gente, eu sou a Calbuena, tenho oito anos e estudo na escola de Calparanaguá, no terceiro ano B. Hoje eu vim fazer algumas perguntas para o astrônomo Marcos. Marcos, por que você escolheu essa profissão? Você precisou estudar muito para se tornar um astrônomo? Como é o seu trabalho? O que você faz todo dia? Já tem alguma pesquisa? Você já viu a terra de longe, do alto, né? Você já viu? Me fale. Calwane pergunta, por que eu escolhi essa profissão? É aquilo que eu já tinha dito. Eu tenho muita curiosidade em saber do que são feitos essas estrelas que a gente vê durante a noite, do que o Sol é feito, do que é a Lua, do que o Universo é feito e composto, né? Pergunta também se tem que estudar muito. Tem. Todas as profissões a gente tem que estudar bastante, né? E a astronomia é uma delas, que a gente tem que estudar muito. E isso é muito gostoso. Estudar é muito bom. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de continuar estudando. E porque a gente começa a descobrir coisas novas a todo momento que a gente estuda, a gente tem mais curiosidade, vai atrás e continua estudando. Como é meu trabalho, né? Agora, durante a pandemia, eu acordo de manhã, ligo meu computador, vejo os meus e-mails, respondo a uma série de questões, preparo algumas aulas, né? Porque eu continuo dando aulas à distância. Se você olhar atrás de mim, tem uma série de livros que eu fico estudando. Fora da pandemia, então eu vou no meu escritório da universidade e passo o dia estudando e produzindo novos tipos de conhecimento também, né? E se eu tenho alguma pesquisa, eu tenho várias pesquisas que já foram feitas e foram publicadas, né? Eu me dediquei parte da minha vida a estudar a composição fisico-química de asteroides, né? Eu pergunto também se eu já vi a Terra do Alto. Eu já vi através das sondas, né? Que mostram as imagens pra gente. Então, quando você tem sondas ou satélites que mostram as imagens da Terra, essas imagens são transmitidas e a gente pode ver através dessas imagens, que são divulgadas pela imprensa ou são divulgadas pelos sites de astronomia, né? Mas eu nunca estive lá fora, né? Sempre estive aqui na Terra. Então, pessoal, aprenderam bastante com a Kavane e com a Pietra, com as perguntas que elas fizeram para o professor Marcos. Foi muito interessante, né? E você, será que você tem alguma curiosidade que você gostaria de perguntar para o professor Marcos? Ou será que elas perguntaram as dúvidas que vocês também têm? Gostaram de saber ali, ó, que a estrela não é redonda, não tem pontas? Que interessante, né? Então, professora Lígia, eu gostaria que vocês fizessem o quê? Que vocês escrevessem, desenhassem o que vocês aprenderam com essas perguntas que elas fizeram com o professor Marcos. E que vocês também escrevessem as perguntas que vocês têm, curiosidades, e mandassem para o professor Alígia, que eu posso mandar para o professor Marcos e ele pode responder perguntas para vocês. Na próxima aula, teremos mais respostas. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês, para que vocês possam fazer isso, pensar um pouquinho sobre o que a gente escutou do professor Marcos, que foi muito legal. É muito legal quando a gente tem essa oportunidade de conhecer um astrônomo. Então, vamos fazer isso? Música 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 Agora, pessoal, a professora Alígia vai se despedir de vocês, desejar que vocês tenham uma ótima semana, que vocês se cuidem bastante, que vocês aproveitem bastante esse conteúdo de astronomia, que eu sei que mexe com a curiosidade de todo mundo, compartilhem aí com a família que vocês estão aprendendo, assistam aí na TV, estão falando bastante sobre Vênus, que estão descobrindo vida ali em Vênus, bactérias, né? Pessoal, às vezes a gente pensa, vocês viram que a Pietra perguntou sobre óviles, né? Que a gente pensa que quando vai descobrir uma vida, ah, já pensa que é um ET enorme, grandão, e às vezes são pequenas bactérias que estão encontrando, que vão dar origem à vida nesses planetas. Então, pesquisem, procurem saber um pouquinho mais sobre astronomia. Minha professora vai dar um tchau para vocês, um beijão, nos encontramos na próxima aula. Música Música